Oi gente, tudo bom? Bom dia! Hoje é domingo, dia 30 de janeiro de 2022. Hoje está menos 2 graus nesse momento, sensação térmica de menos 7 e com sol, tá? Lógico, não está caindo mais neve, mas continua neve nas laterais porque eles passam o carrinho e a pá jogando a neve para o lado com sal, tá? Mas a neve já já vocês vão ver. Nós estamos indo para o Central Park. O ônibus, eu estou aqui no ônibus, na última fileira aqui, ó, sentadinho no ônibus. Vocês falam que eu não ando de ônibus, eu ando sim. O ônibus aqui, no Brasil, eu acho melhor. Esses ônibus aqui, eu acho que é o ônibus velho, né? Olha lá, barulhento, ar-condicionado. A doé que tem que ir ar-condicionado aqui hoje. Olha lá. Como te lhe amas? Me chamam Jean-Carras Farias. Jim, Jim. Jim, não é Jean-Farias, é Jim. Mais um brasileiro em Nova York, olá. Não, eu sou brasileiro, meu. O quê? Eu estou menos 2. Menos 2? Estou aqui no ônibus de Nova York, estou aprendendo a falar inglês. Ah, mais uma semaninha aqui, eu já falo inglês fluente. Mas é assim, né? Tem que ter... A vida é assim, gente. Cheio de oportunidade, né, Jim? Gente, está muito frio. Menos 2 graus. Nós estamos indo para o Central Park. Central Park, né? Está vazio, agora só estão mais 3 aqui, literalmente. O Jeanzinho deixou o óculos dele aqui. E hoje é aniversário do Jean, pessoal. É! Vamos cantar parabéns, Jadinho? Vamos cantar parabéns para ele? Jean, quantos aninhos em inglês? 22. 22. 22 aninhos. Jean, parabéns. Que Deus te dê mais muitos anos de vida para essa maravilha de pessoa que você é. Todo mundo te ama, todo mundo te adora. Um menino famoso no Brasil e que vai conquistar as Américas, eu tenho certeza, esse ano ainda. O seu sonho é vir morar aqui e estudar aqui, né? Seus pais vão te dar força, energia e você também vai ser um guerreiro, tá bom? Amém! Descemos do ônibus, desse ônibus aqui ó, nós estávamos. E ele pediu para a gente descer, falou, let's go, né? Para a gente descer. E nós vamos fazer algumas comprinhas. Para fazer exame lá, para viajar, ó, vamos lá. É verdade. Vamos lá já fazer. Please, Jean, please. Gente, nós estamos aqui na... Descursou na zona. Desceu, é. Nós estamos aqui, os brasileiros perdidos em Nova York, né? Não sabemos, né? Agora a gente vai fazer um exame de PCR para voltar para o Brasil amanhã, né? Porque nós temos que voltar, né? Onde que nós estamos aqui na... W... Deixa eu puxar para vocês verem aqui, ó. W 58. W 58. Olha lá, tá vendo? One Way. Pronto. Olha lá. Easy Free Simple. Então nós estamos aqui fazendo Covid. Que aqui é também... Mas, Jean, gente, vou falar para vocês, viu? Eu não estou vendo ninguém aqui desesperado, fazendo exame, é... Preocupado com isso não, viu? Olha aí, gente, fazer exame de PCR. Gratuito, né? Tá vendo? Exame de PCR. E daqui um pouquinho sai o resultado, acho que umas duas horas, né? Sai o resultado e está fazendo aqui de graça, né? Naquela avenida que eu falei para vocês, ó. Olha lá. Tá vendo? E a neve, gente. É que essa cor aqui, marrom, cinza... É, Jean, não tem uma lá também, não tem uma cor, tá claro, tá claro. Devido ao sal, né? Oi, gente. Nós estamos aqui no Starbucks, aqui em Nova York. Nós estamos aqui no Central Park. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui é o caixa. E eu vou pedir... Tentar pedir, porque o Jean, tá lá quietinho, olha lá. Olha lá esse detalhinho dela. Vamos pedir um café single, né? Vamos pedir um cafezinho. E pegar alguma coisa para comer, né? Vamos tentar se virar inglês sem o Jean. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eles não são obrigados a falar português, né? Então, eu tenho que me virar e mostrar que eu sei falar inglês. Vou pedir para o Edinho, pedir help para o Jean. Help! Deixa eu ver. Expresso. Vou pedir um cafezinho expresso, tá vendo? Olha lá. Vou pedir um expresso. Expresso americano. É, capucinho. Só mostrar para ela. Entendeu? Ok, eu vou pedir um... Você gosta de café, café, um café? Capucinho. Capucinho, sim. Para você, certo? Sim. E comer. Me e você, é bom? Não. Small capucinho? Capucinho com... Você quer colocar... Esse? Sim. Comida. Amarco, sim. Doble. Small bacon. Doble. Small bacon. Tem isso? Não tem isso? Não tem. Esse, aqui. Olha. Closed. Closed. Acabou. Nós só temos o... O bolo tem? Sim. Aqui. Braco, mamãe? Pegar um... Quente, frio. Quenta, quente? Braco. Quente. Hust? Sim. O que é isso? Galinha? Ok. Sim. Não tem bebida para você? Bebe? Capucinho. Capucinho. E você também? Sim. Para dois capucinhos, certo? Sim. Um no capucinho, um no café singular. Ok. Olha, gente. Ficou... Dá uma olhadinha aqui, ó. Esse butter croissant é meu. 3,75 dólares. O cheese donut é o Eder que pediu. 3,45. Um capucinho do Eder, 4,45. Onde o Eder pediu três comidas, tá? O Eder pediu um... Capucinho, né? Um cheese in dancing. Um bolo, que é o red. O triposto, que é um lanche quente. Hambúrguer, 6,75. Um park place. O que é isso? Se pedir para uma... Sei lá o que é isso. E o meu é um single café. É um dólar, tá vendo? Aqui é mais barato. Então, o dólar está 5,60. O café é 5,60. Então, está barato. Tá? Então, no Starbucks não está caro, não. Total deu 28. Aí tem as taxas, né? A taxa 1,34. Taxa de 0,864. Total 28,28. Esse foi o total. 28,28 dólares. 150 reais. Aí é caro. Quando a gente converte para o Brasil, com o dólar nas alturas, aí não é barato, não. Tá? Só para vocês saberem aqui. Aí o Edinho pagou no cartão credit card, mastercard black dele. Tá vendo? Só para vocês saberem. Está lotado o Starbucks. Aqui é uma mina de ouro. O Starbucks nos Estados Unidos é uma mina de ouro. No Brasil também, né? Está sempre lotado. Aí no Brasil, vocês mesmos sabem que no Brasil é super lotado. E o pessoal está menos 2 graus. Não sei se dá para ver lá fora. Está a fumaça, né? Junção do frio e calor. Aí sobe a fumaça, né? Olha lá. Está vendo? Oi, it's beautiful. Está vendo? Olha lá. Está vendo? Domingo agradável. A gente está pedindo um croissant no aplicativo. Já não quis ir lá com a gente. Já não quis saber mais, mais. Eu não. É só um anjo. Nos abandonou. Aonde eles vão, eu estou junto. Deixou a gente sozinho. Está vendo, gente? Aí tem uma molhadeira por causa da neve. Olha isso aqui. Tudo molhado. Uma passaroca. Terrível. Olha o meu sapato. Ainda bem, gente, que eu comprei esse sapato aqui. Na época, eu paguei 600 reais. E é um sapato que eu estou usando agora. Está super dando certo. Ele é prova d'água. Está vendo? A prova d'água. E eu estou pisando na neve. E a neve chegou até aqui já. Até aqui. Então, eu estou bem protegido. Não entra água dentro. É um sapato super legal. O Emerick tem dois dele. Ele falou. O Emerick falou que tem dois desse sapato. super top, viu? Recomendo. Olha, gente. Chegou. Olha isso aqui. Isso aqui é um cappuccino. Olha o meu café. Eu pedi um single de um dólar. Olha o tanto de café que eles colocam. Vou mostrar para vocês. Eu fico doido com isso. Espera aí. Vou pedir aqui ajuda para abrir minha tampinha. Para vocês verem. Olha isso. Olha isso, gente. Tanto de café. É absurdamente. Eu vou tomar nem um... Eu vou tomar um dedinho assim, ó. Está vendo? Está lá. Eu vou tomar um dedinho assim... Eu vou tomar um dedinho assim... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma